Esse é meu vinho Vamos a parte musical do programa Uma Pérola Filha de uma pérola é uma pérola Eymar Fonseca Filha da saudosa Está nos vendo hoje, deve estar Esse é meu vinho Uma cantora da melhor qualidade Uma família que canta Sempre cantou e sempre cantará Eymar Fonseca, que bom recebê-la aqui Você veio de Niterói, que bom Niterói, poxa vida Maravilha, viu, eu estou muito feliz de estar aqui Contigo, te revendo, porque tem tempo Que a gente não se vê, maravilha Tem um astral bom, é uma festa, né gente Muito gostoso, eu estou adorando Trouxe a minha filha também, uma netinha Está todo mundo amando Ela já canta ou não? Não, a irmã dela menor Eu acho que vai Vai cantar Tem gente que ama E vive brigando E depois que briga Acaba voltando Tem gente que sofre Por estar amando Quem não tem amor Leva a vida esperando Você tem feito muito show, Eymar Agora não, por enquanto não, né Resc, porque Eu ainda estava Depois da perda da minha mãe Foi um caso muito sério pra mim Não deu pra eu me animar pra nada disso Mas agora elas já estão me procurando E eu pretendo realmente continuar Porque ela me pediu Minha filha, não deixe o palco vazio Então eu não vou deixar o palco vazio, mãe Com certeza não Pode lembrar que a mãe da Eymar É a Demilde Fonseca A grande rainha do chorinho Incontestável A mulher que marcou a música popular brasileira Que é uma marca Ela é um segmento da música Que não pode ser esquecido Com certeza Minha mãe, eu já estava pensando Foi uma mulher extraordinária Como cantora Como mãe Como avó Como mulher Como amiga Como tudo Realmente é uma mãe Eu não sei nem nota Não tem nota pra ela Ela não é por ser minha mãe Mas ela foi maravilhosa mesmo Resc Ela foi muito, muito bacana Eu por mim desisti Me cansei Fugir Eu por mim decretei Que fali Daí Eu jurei para mim Não botar nunca mais Minhas mãos pelos pés Deve tanta homenagem pra ela Nas últimas vezes Muita homenagem Já fizeram uma estátua pra ela Vai ter um museu Vai ter o que? Nome de rua O prefeito Deu um nome de rua pra ela Lá No Rio No Rio No Recreio dos Bandeirantes E hoje eu ouvi qualquer coisa A respeito de uma rua Também lá em Niterói Que ela também era cidadã niteroense Ela ganhou Esse diploma lá Do Oh meu Deus Do André Diniz É Pensa no museu Alguma coisa assim não? Como é que é? Museu pra fazer Ah nós temos já O museu dela Está lá em conservatória Né? E Está muito bonito Está muito bonito O curador é o Volney Volney É Cuida com muito carinho Ficou muito 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 emocionado Quando eu falei pra ele Que Era o lugar que eu doaria As coisas da minha mãe Com muito carinho Porque ele era fã Até de Zé Chega Né? Até debaixo d'água Então eu fiquei muito feliz E ele também ficou Fizemos uma inauguraçãozinha assim Muito simples Mas que Cheia de emoção Foi muito bonito tudo O Resc Foi muito bonito Existe uma música Que a gente não ouviu Que você guardou dela Alguma Um CD Foi guardado Que ainda não foi pro ar Não foi divulgado Existe? Uma coisa inédita Não Não existe não Tudo foi divulgadíssimo Tudo Foi bem divulgado Tudo que ela gravou Tudo que ela gravou Foi sucesso E não era só chorinho Né? Ela gravava todos os gêneros Cantava todos os gêneros Inclusive Tem uma música Um samba Na Baixa do Sapateiro Que eu reputo Uma das melhores gravações da mamãe Uma das melhores gravações É Ari Barroso É Ari Barroso Mas foi uma coisa assim Foi nos anos 70 Por aí E ela fez E fizeram um arranjo Assim todo estilizado Entendeu? Cheio de batuques E não tem assim O tom pra ela entrar E ela entra Ela disse Meu filho Eu entrei no espírito E foi uma Ficou linda essa gravação Eu amo Tudo que ela gravou Eu amo Mas essa gravação Eu me arrepio sempre Você pretende Levar o chorinho adiante? Você sozinha? Olha Você canta tudo Eu canto Eu sou eclética É verdade Eu canto tudo Eu respeito muito o choro Eu acho que a minha mãe Foi única E se eu tiver que cantar Claro Eu cantarei E gosto de cantar Mas o meu coração bate mais pro samba Sabe? Eu sou mais do samba Mas amo o chorinho Acho que o chorinho é um ritmo lindo Que não pode ser perdido Nós temos aí grandes cantoras Que estão Sabe? Cantando E eu estou gostando muito A Anabelo Né? Canta Tá cantando muito bem o chorinho Tem aquela Yoshimi Lá de Lá do Japão Que fã da mamãe Fez tudo pra aprender As músicas dela Com letra Cantando como se fosse brasileira mesmo Sem entender nada Resc E tem a A A Ismota A Ismota Claro A Ismota 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 Tá pretendendo fazer até coisas juntas Entendeu? E vamos ver se vai dar certo Se Deus quiser Vai sim Então você não tem nenhum show programado Isso dá de um tempo É Volta em breve Eu tenho sim Tá alinhavado assim pra 27 de setembro Lá no Caluste Às 20 horas Vai ter os ensaios Chama a gente A gente vai lá Claro Com certeza Eu ou a Cida Moraes Com certeza Com certeza meu amor Tem um contato seu Não tem problema Olha o contato é o meu telefone É 2625 2582 Vou dar o celular também 87902582 Tá? E viva a música popular brasileira Claro Sempre Você tem o sangue dela Você tem tudo de bom dela Você é o berço A sua família é o berço da música popular brasileira E eu entrei morrendo de vergonha Sabia? Porque eu era muito tímida Ela tava fazendo um show Num teatro ali Do Banco do Brasil E ela já tava com 70 e poucos anos Eu tava na primeira fila Ela tava cantando E eu senti Mas não senti nada Começou a me dar nervoso Porque eu senti um pigarrinho na garganta dela Aí eu disse Pera aí Ela cantando e eu cantando Ali sentadinha Pra dar força, né? Mas ali morrendo de vergonha também Cantando baixinho Lá pras tantas Ela disse assim Minha filha, vem cá Eu olhei pra ela e falei Eu? Ela disse Ué, eu tenho outra filha aqui? Eu e onde? Eu não tenho outra filha Falei Mãe Olha, me trincou os rins de nervoso Minha pressão deve ter ido a pícaros Mas eu subi A mãe mandou Eu tenho que obedecer Subi E cantei com ela Cantei numa emoção muito grande Toda a plateia amou Entendeu? Aí nós fomos muito aplaudidas Depois dela ela não me largou mais Porque realmente Sérgio Estava acontecendo com a mãe Uma coisa muito desagradável Era um pigarro que pegava a minha mãe Que era uma coisa terrível Tosse pigarro Pra quem canta isso é demais Ela nunca colocou voz Nunca fez canto Aquilo era nato Foi dom Isso é bom Essa é a família Fonseca Eymar e Ademilde Fonseca A eterna rainha do chorinho Uma mulher que invaidece A música popular brasileira Invadece nós brasileiros Invadece nós Gente carioca É isso aí Gente carioca é a cultura brasileira Gente Esse é meu vinho Eu assisto o Gente carioca E você? Esse é meu vinho Bom, e agora sem eles não podemos viver Eles dão nossa força Nosso vigor E a gente vive com eles Vive com a gente Não tem jeito Os nossos comerciais Meu dente está no lugar Esse é meu vinho Super vídeo produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo Morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 2267-1634 2247-6017 Ofertas de inverno Preços congelados O melhor preço e bom atendimento Você só encontra aqui Laranjeiras Telefone 2285-7000 Nossa Senhora de Copacabana 2523-6000 Barata Ribeiro 2255-4000 Entregas em domicílio Grátis Drogaria Wilson Do Gente Carioca Me chamo Elvis Supervígio Locador Supervígio Locador Grande acervo De DVDs e Blu-rays Pedidos por telefone com inscrição Entregas em domicílio Todos os dias Das 10h às 22h O melhor acervo do Rio Ipanema e Humaitá Visconde de Pirajá 86 Telefones 2522-0153 2522-6893 Largo dos Leões 81-2266-4547 Supervígio Locadora Aqui você é atendido Por quem gosta e entende de cinema Esse é meu vinho